Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, seguinte galera, mais um vídeo de dicas né, no final, no final não, no começo do mês retrasado, eu fiz uma série aqui no canal, não uma série, mas eu comecei a postar vídeos dando dicas né, com pixels pra varados, smokes, smokes safadas, tudo mais, e mano, de começo o feedback foi excepcional, depois começou a cair um pouco, tá ligado? Mas até hoje eu recebo todos os dias diversos stories né, da galera fazendo algumas jogadas que eu ensinei né, os caras postam, me marcando, eu fico mano, muito feliz, enfim, decidi voltar com essa minissérie dando dicas e hoje flashbanks, flashbanks que na maioria eu inventei, é. Então rapaziada, eu só quero pedir um negócio mano, por favor, deixem o like, o like é muito importante, sério, deixa o like mesmo, vamos fazer assim, o vídeo bateu 10 mil likes, eu já posto outro com outras dicas de smokes, granadas, pixels, ó um outro vídeo aí, pra você sair na frente dos caras e mano, hoje eu tô na companhia aí do Felipeira, falei Felipeira? E aí? E ó, vou aqui ensinar umas bangs insanas, kill free, você vai ganhar toda a trocação, tipo toda, 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 já mostro pra vocês, antes, comercial né, preciso comer. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri É, rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra brincar, chama pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Então, vamos lá, rapaziada, tamo aqui na Cache, já apresentei, Felipeira. E galera, bagulho, hoje eu preparei algumas bangs aqui na Cache, quero mostrar pra vocês. Uma delas eu já faço há bastante tempo, talvez vocês conheçam. Mano, quem já assistiu uma gameplay minha aqui na Cache, já deve conhecer uma bang que eu faço aqui no meio. Porém, eu desenvolvi duas ali na porta azul, fenomenais, que vocês irão se surpreender. Bem, primeiramente, o que eu tenho pra falar, mano? Aqui na Cache, o espaço é reduzido, né? A Cache não é uma opa tão grande quanto o Train, por exemplo, o Cubo, né? Cubo nem tem mais, enfim. É um mapa reduzido, então acaba sendo sempre um mapa muito frenético, né? Os TRs rusham com facilidade, os CTs avançam com facilidade. É um mapa de muito confronto. Então, flashbang é importante em qualquer caso no CS. Mas aqui na Cache, eu acho que, mano, ela é muito mais importante. Eu acho que, mano, sem flashbang, você não consegue jogar direito no mapa da Cache. E pra usar flashbang, é importante que você seja, digamos que, sincronizado com um amigo. Pra ele fazer flashbang pra você, ou você pra ele. Enfim, vice-versa, tanto faz. O importante é você, mano, manjar das flashes e estar sincronizado com o seu amigo. Então, é importante você fazer o treino com alguém que joga frequentemente com você, fechou? Aqui no Bomb da A, existe um padrão que me irrita bastante, né? Normalmente, as pessoas sabem fazer duas coisas. Essa smoke e flechar que nem maluco aqui, ou então, tipo, aqui. E, mano, nem sempre essas bangs são efetivas. Elas até cegam, mas elas demoram pra cegar. Então, ela bate aqui, olha onde que ela vai estourar, tá ligado? Os caras, mano, conseguem recarregar 47, 10 vezes e ainda virar pra essa manga aí. Porque, mano, demora muito. O intuito da flash, ela aparecer já estourando, tá ligado? Não dá tempo do cara virar. Então, vamos sair desse padrão, vamos esquecer esse padrão aqui. Vamos aproveitar a porta azul aqui pra muito usar um lugar difícil, né? Parece difícil bangar a flashbang. Não tem mais aquele bug que o cara encosta, você banga e atravessa. Então, mano, desenvolvi aqui uma bang muito AP pra porta azul, quanto de TR, quanto de CT. Fechou? Então, vamos lá. Vou começar aqui sendo aqui de TR. O Felipe vai me ajudar aqui, né? Eu tô de CT, mas finge que são dois TRs. Enfim, mano. Dá nada. Vocês vão sair da base, vir no chill aqui pra porta e aí você vai, mano. O cara que vai flechar, você ou seu amigo, tanto faz, vai achar o pixel. Qual é o pixel? Essa mancha mais escura, ó. Tem essa mancha escura, né? Tem outras também. Mas é a primeira mancha mais escura que você encontra. Então, você vai colocar a sua mira o mais pra baixo possível. E vai colocar o centro dela aqui nessa mancha, fechou? Sem sair do lugar, mexendo apenas a mira. Vocês conseguem notar que nessa tábua de madeira tem uma mancha ali. E na esquerda, outra mancha. É ali que você vai mirar, irmão. E aí, agachado, andando um pouquinho pra frente, vai jogar a flashbang com o botão esquerdo. E qual é o segredo? O segredo é, na hora que você jogar e ela bater, o seu amigo abrir a porta. Porque isso vai disfarçar, né? O barulho da flashbang. E, tipo, a porta abriu? Qual a primeira coisa que os CTs vão fazer? Ah, tipo, olhar pra porta, tá ligado? Olhar pra porta pra ver se vai ter um luxo, pra ver se alguém vai sair, pra ver... O que que... Tipo, o porquê abriu, né? É normal, tipo, é natural. Abriu a porta, o cara olhar e ele vai ficar surpreso, né? Com uma bang. Não vai enxergar merda nenhuma. Vamos representar aqui pra vocês. Então, ó, virou ali, andou pra frente, jogou. Ó, olha onde ela estoura. Olha que perfeitinha. Seca a todos os lugares, exceto o Bialy. Se os caras estivendo escanteio, seca. Se os caras estivendo bombe, seca. Empiria, seca. Rua, seca. Toyota não seca, né? Óbvio, mas o cara que tá, Toyota, tá brisando. Enfim, tá duvidando? Então dá um liga nesses takes. Então, mano, essa bang aqui é muito, muito OP, como eu disse, tá ligado? O barulho da porta é disfarça. Ela estoura logo quando aparece. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O cara que tá aqui no bombe, ó, ele não vai ter muito tempo pra ver a flash. Ó. É difícil, mano. É difícil. Não tem tempo de reação pra você ter. E, mano, é OP. O ideal é você, mano, fazer a bang e já sair ruxando. Essa bang aqui ajuda também quem vai estar garagem. Então pra ruxar, mano, essa bang é muito maior do que essa padrão que gerar o paz, que não serve de merda nenhuma. Cafézinho, né? Como se o cara democrático também vai estar uma bang aqui, muito OP na porta azul pro CT, né? Essa, mano, eu comecei a desenvolver, tipo, eu vim aqui, pensei, Felipe, mano, não botou fé, né? Agora ele tá chupando a bang, porque é boa pra caramba, enfim. Ó, eu gosto de ruxar muito porta, tá ligado? Eu gosto de ruxar porta fazendo, tipo, algum barulho assim pra disfarçar o som, caso tem algum TR garagem, enfim. Avança-porta é bom, mano. Avança-porta é bom que você escuta a movimentação garagem, tá ligado? Você vem aqui, você consegue pegar os caras lona. Então, mano, CT e avança-porta, principalmente quando, né, tiver com respawnzinho OP, é nice. E mesmo que você não queira ruxar logo de início, vocês tão aqui na A, vocês começam a perceber que tem uma movimentação suspeita ali pra garagem e tal. Mano, já faz ali a bang, já elimina um TR ali que, né, tá esperando na porta azul, ganha uma posição boa pra defender os caras que vão entrar na garagem. Então, assim, tome na porta é bom. E aí, o que eu vou ensinar pro Felipe? Felipe não, né? Felipe já aprendeu, eu vou ensinar pra você. Finge agora que são dois CTs, fechou? A ideia é você e o seu parceiro de bomba aqui da A, combinarem o seguinte, né, o cara que vai bangar, ele vai vir nessa linha laranja aqui, ó, e nessa ponta dela. Pode ser nessa, tipo, não tem um lugar muito exato. Aqui é o ideal, tá ligado? Uma pontinha aqui no final dela. Agachado, não tem essa seta e essa daqui? Na altura das duas, nessa linha do meio, fechou? Então, mais ou menos por aqui, você vai jogar a bang com o botão esquerdo. Quando ela bater, quando você jogar, né, o seu amigo vai abrir a porta e já vai ruxar. Porque ele vai ruxar, olhando ali, ó, pra direção de onde o TR vem. E a bang vai estourar atrás dele, então ele não vai ficar cego, o TR vai e aí é aqui o Free. Tá duvidando? Vamos lá, abre a porta. É mais ou menos assim, o Felipe ainda demorou um pouquinho pra entrar, mas o esquema é esse. Olha onde ela vai estourar, rapaziada, ela vai estourar aqui. Você vai pensar na visão do TR, o TR sempre vem mais ou menos por aqui, comendo porta, tá ligado? Ele, mano, ele não vai querer virar porque ele vai ver a porta abrindo, vai achar que o cara vai ruxar nele, então, virar ele não vai. Vai morrer cego. Tá duvidando que essa merda funciona? Então, olha aí, tico. Pode jogar, pode jogar. É boa, mano. Lembrando que aqui a porta já tava aberta, né? Dá até pra fugir um pouco, mas é o mesmo esquema. O cara abre a porta, mano, é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco, louco, louco. Então aí, duas bangs OPs que eu desenvolvi, mano. Isso aqui fui eu que desenvolvi. Você não vai achar, mano. Você não vai achar na internet ninguém que já tenha feito isso. Pelo menos eu acho, né? Os caras pegam um indiano lá da Índia, óbvio, que já fez isso aí eu... Mas não, eu que inventei. Pelo menos eu acho. Duas bangs mais simples que eu não inventei, mas são importantes. Meio. O que os caras têm a mania de fazer? Vim ruxando, bangar aqui de qualquer jeito, tá ligado? E comer. Aí, mano, às vezes funciona. Tipo, essa daqui funcionaria. Mas daria um tempo maior de reação, ligado? Fora que por essa bang ser feita pra você mesmo, então você faz pra você ruxar e você tá na pressa, tá ligado? Você quer comer meio rápido. Você não tem um lugar exato pra jogar, um lugar exato pra parar. Então ela nunca vai... Ela é igual. E aí você caiu o risco dela cair, por exemplo, aqui, tá ligado? E aí, por exemplo, o cara que tá aqui não será tão cego, né? No máximo que ele vai receber um, tipo, 0,01 segundo ali. Que é igual a nada. Então, mano, o ideal é, tipo, você jogar com o seu time, tá ligado? O que eu faço muito com o Felipeira? Felipe, tá com respawn? Encosta ela no meio. Na hora de bangar, é simples, ó. Encosta aqui, que nem aquele smoke cruzado. Mira ali naquela mancha, ó, no meio dela. E joga com o botão esquerdo, mano. Essa daqui cega muito mais. Cega muito mais. O cara que acha branca é cego. O cara que tá ruxando no meio é cego. O cara que tá na liga é cego. O único que talvez não será cego é o que esteja escondido aqui no cimento. Mas ainda é confronto direto. Então, mano, essa bang aqui é muito boa. Funciona bem. E, pra quem tá duvidando, ó, a Militek. Essa bang aqui talvez seja a mais merda do vídeo. Mas funciona, tá ligado? Se bem que não é algo muito exato. Não é algo tão bom assim. Não é algo tão OP. A do meio é 95% perfeita, tá ligado? Porque, mano, é aquilo, né? Às vezes dá errado de você bangar, o time buchar e tomar ganho no pé. Ou, sei lá, mano. O cara tá cimento. Ou o cara aparecer depois que a bang estourou. Enfim. Essas duas da porta são perfeitas, tá ligado? Porque, mano, CT domina, TR entra fácil. Essa daqui, que eu vou mostrar agora, é a menos perfeita do vídeo. É uma mais merdinha. Mas é boa. Pode ajudar, né? Quem gosta de jogar CT aqui do bombe, né? Atrás do alvo. Ou talvez até um TR segurando um retake, sei lá. Normalmente você pega uma kill, mas se for um rush, por exemplo, os caras passam. Aí você fica encurralado, não sabe o que fazer. Mano, o que os caras fazem? Os caras, mano, começam a pagar de qualquer jeito, tá ligado? Jogam uma bang que vai cair atrás dos malucos, não vai cegar. Faz uma tabulada que fica travada, tá ligado? Ou faz uma tabulada que faz muito barulho. Mano, sei lá. O que eu gosto de fazer é o seguinte. O pessoal faz muito aqui, ó. Faz aqui e cega você também, tá ligado? Se você fizer mais alto, inclusive, vai cegar você. Não é uma boa. Uma coisa inteligente é aproveitar aquela rampinha, mano. Porque aquela rampinha, ela vai jogar a flecha na direção do chão. E já que você tá num lugar mais alto, com um obstáculo na sua frente... Cegará, 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 nem existe esse termo, chão. Ou existe, sei lá. Cegará, ué. Cegará, tá certo, né? É. É isso, chão. Enfim, rapaziada. Irá cegar, né? Já que a parte estoura aqui nessa parte, irá cegar. Todo mundo que esteja aqui, você que vai estar atrás do alvo, não será afetado. Tá ligado? Aqui, mano, é jogar mais ou menos por aqui, ó. Tá ligado? Bagulho é bom, ó. Eu não fiquei cego. Bom, me estourou, escutei o barulho dela, mas não fui cego. A ideia é você jogar um pouco mais pra direita, não jogar muito no meio, porque aí ela pode, tipo... Acontecer isso daqui, aconteceu agora. Ela bate e tabela pra cima. Não é tão inteligente. Então joga mais pra direita pra ela cair no chão, tá ligado? Aí você pode até abrir, ó. Você tem um leque de opções aí muito bom. Lembrando que o intuito dessa bang não é só cegar o cara, abrir e matar, né? O intuito também é você atrasar os TRs pra ter que o seu time chegar e te ajudar, né? Tá aí um conceito que, mano, vocês erram demais no CS. Às vezes o cara tá entrando no bombe, mano, você se preocupa muito em pegar uma kill e tudo mais. E aí morre e acaba entregando. Às vezes o ideal é você atrasar os caras o máximo possível pra esperar o seu time, fechou? Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tô falando, foda-se. Enfim, rapaziada, o vídeo é esse, mano. Quatro bangs, mais aquelas duas da porta. Eu acho que, mano, valeram por várias, tá ligado? Lembrando, preciso de um feedback excepcional, mano. Vamos deixar muito like, muito like. Os vídeos aqui do canal, mano, sempre tem 40, 50, às vezes 100 no Views. E, mano, pô, nem metade deixa o like. Então vamos deixar o like aí, por favor. Ajuda demais o cachorrão. É importante, né, deixar bem claro que essas dicas aqui foram exclusivas para o mapa da Cache. Mas o Felipeira vai estar postando um vídeo agora também com bangs desse nível, ou até melhores. Não, desculpa, é melhor que a Portas não tem, enfim. Brincadeira, rapaziada. Ele vai estar postando um vídeo com bangs desse nível, tá ligado? Só que para outros mapas, Mirage, Inferno, tá ligado? Overzinha. São bancos OPs lá no canal dele. Então, ó, vou deixar aí no comentário fixado. O link do vídeo dele direto com mais bangs. Assiste lá. Fechou? Vale a pena. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal, a partir do 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 19h. Lembrando também que quase todos os dias eu faço live stream jogando CSGO e Minecraft lá no Facebook. FB.g.g.1367c. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Passa aqui todos os dias. Nesses dois horários, para abrir um vídeo. E é isso aí, rapaziada. Obrigado por aqui, cheio até o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, a partir do 1337. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada.